Mas eu toque em casa Deixa eu te matar Mas eu peguei a sua opinião A gente não pode ir embora Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Aqui Eu posso falar? Calma, calma Calma Eu não vou fazer isso Não, não vou fazer isso Não, não vou fazer isso Estamos ligados A gente vai ficar brincando Já pega ela aqui Eu não vou fazer isso A gente vai pegar Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Arroi, arroi E aí? Vai no caralho Boa E aí? E aí Pode ser Mas tem que calhar Mas tem que calhar Mas tem que calhar Mas tem que calhar O que é isso? Eu sei Vai 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 E aí . 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 Boa noite. 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 Vem lá! Vem lá! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA